Ó, com vocês e pra vocês, MC Tocha! Ó, com vocês e pra vocês, MC Tocha! Ó, com vocês e pra vocês, MC Tocha! Torcida do esporte, Taíta! Torcida do Santa Cruz, meu! Quando o beat bate, eu desço, na tequila enlouqueço! Quando o beat bate, eu desço, na tequila enlouqueço! Éric Divulga Tróis, o mural de Caru Anuque! O que você faz, Julia? Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma! Toma, coque vai do chão e eu disse Toma.. Toma, coque vai do chão eu disse Toma.. Toma, coque vai do chão eu disse Toma, coque não35 Eu disse o perse, perse, perse... Não, te persanguei muas, perse... Lô Luiz, ela se motiva Todo mundo tá ligado com a iPod, então vai, então vai, vai, vai Sou rebolado, sou rebolado Não vai Essa mina é louca demais, mexe com a mente de qualquer rapaz Essa mina sabe seduzir, é sem gostoso pra depois subir Quando o sapo ela me satisfaz, é que minha espéia ela vira mais Ela acorda com falta, bateu, o exame Pau do cu do mundo Não vai, não vai, não vai, não vai Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando você fica louca, o que é que você faz? Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Desce, 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 desce Descendo, 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 desc Cara que divulgações gravando tudo Diretamente do Recife Esse um é bolado, um é bolado Essa vai pros envolvidos Que gostam das envolvidas Que adoram as perigosas E não fogem do perigo É que a menina tão safada E joga, e joga, e joga em cima dos quebrados E joga, e joga, e joga em cima do Os sacanagem grita, e os fuleiragem grita Os sacanagem grita, e os fuleiragem grita Pode ser o caralho, pai Faz o passinho da sacanagem Faz o passinho da fuleiragem Me pina a raba por maloca de verdade Me pina a raba por maloca de... Eu disse faz o passinho da sacanagem Faz o passinho da fuleiragem Me pina a raba por maloca de verdade Me pina a raba... Então trouxe aí, vai! Me pina a raba por maloca de verdade Me pina a raba por maloca de verdade Faz o passinho da sacanagem Me pina a raba por maloca de verdade Me pina a raba por maloca de verdade Erick Divulgações O mural de Caru Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Essa raba é a raba... Me gosta da... Se adora é perigosa E não pode do perigo É que a menina tô safada Joga, joga, joga em cima dos quebrados Joga, joga, joga em cima do... Os sacanagem grita, os fuleiragem grita Os sacanagem grita, os fuleiragem grita Solta seu caralho, vai Faz o passeio da sacanagem Faz o passeio da fuleiragem Empina a raba pros maloca de verdade Empina a raba pros maloca de... Eu disse faz o passeio da sacanagem Faz o passeio da fuleiragem Empina a raba pros maloca Empina só as mulheres vão empinar, vai Rabar, 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 rabar Empina a raba pros maloca de verdade Faz o passeio da sacanagem Faz o passeio da fuleiragem Empina a raba pros maloca de verdade Essa é nova, acessa lá, hein, pai Pro coxa, vai Abre o jogo, acabou Pra questioner esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração bagunça e apaixonou Onde do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor Quem sabe canta aí, vai Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Vou demonstrar Esse amor falso Abre o jogo Acabou Pra questioner esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração bagunça e apaixonou Meu coração bagunça e apaixonou Noite do meu lado eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Quem sabe canta, vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Vou demonstrar Esse amor falso Tá ligado Tá ligado Toda hora Mas nunca vão ser DJ Ron Moral de Miseu Que meus papai Me denominam O foda Então diz assim ó Se eu errei na entrada Acertei na saída Aprendi com a derrota Na escola da vida Se tu pensa que é fácil Me vem passar de carrão Mas nunca viu meu suor E nem meus calos na mão Fala pra quê Se na verdade Tu é fuleiro Dinheiro é bó Mas o difícil É ser verdadeiro Pode mandar dedo Por esse inimigo Que é nós Ei Inimigo falso Olha aqui pra tu Eu tô de naveira De norte a sul Fabelo, asfalto Sempre eu tô sussu Dispuso invejoso Que eu mandei tomando Inimigo falso Olha aqui pra tu Eu tô de naveira De norte a sul Fabelo, asfalto Sempre eu tô sussu Dispuso invejoso Que eu mandei tomando Dispuso invejoso Que eu mandei tomando É Erick Divulgações, o Moral de Cacolho Luiz Henrique Divulgações, esse sim é Moral Quando eu desabatou esse inimigo que nós tá passando lá Se eu errei na entrada, acertei na saída Aprendi com a derrota na escola da vida Se tu pensa que é fácil, me vem passar de carrão Mas nunca vi o meu suor e nem moscá-lo na mão Fala pra quê, se na verdade tu é fuleiro E é bom, mas o difícil é ser verdadeiro E é bom, mas o difícil... Tô de fuder, isso agora vai! Inimigo falso, olha aqui pra tu Eu tô de naveira, de norte a sul Favela o asfalto, sempre eu tô sussurro Dispuso em bajoso que eu mandei tomar no... Inimigo falso, olha aqui pra tu Eu tô de naveira Favela o asfalto, sempre eu tô sussurro Dispuso em bajoso que eu mandei tomar no... Dispuso em bajoso E o Tosha, cessa lá no Youtube, olha aqui pra tu Aguarde clipe oficial que eu mandei junto, papai O DJ ama Caruaru Arão também é Já, 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 já Ah, seu sacraninha, não é assim não Então eu vou dizer como é que é Vem com nós, vai! Tá pesadão Quem sabe pode dançar e fazer o passeio mais de chorado do Brasil Oh, para, 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 tudo para e para Só quem é de Caruaru dá um gritão, aí, vai! Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Balando tudo olhou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou Então rebola aí, vai! Rebola aí! Eu quero ver, vem tem mais Essa aqui vai vibrar Vai se joga, danada Sucesso do verão Os malandros se acabam Com o show do de nada Nome de Lanzinho, céu, vamo que vamo! Pois é, então! Vou parar Li Tá legal, tá legal, pode ficar melhor ainda, hein? Vou parar Li Agora pode quebrar tudo, quebra tudo, vai! Oh, para, 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 tudo para e para e para o sino de Jesus Cristo dá um gritão, ai, dá! Rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Rebolou, 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 rebolou Rebolou, rebolou É boa lá que eu quero ver, vai! Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Meu malandro tudo olhou Rebolou, rebolou, rebolou E rebolou, rebolou Então vai E o Tocha Eric Divulgações O Moral de Carulho DJ Fagner O Moral de Aliança Eu quero ouvir me temar Essa aqui vai pra ir brava Te joga danada Sucesso do verão Os malandros se acabam Com show ordinário, admira Geral fazendo passinho Geral fazendo passinho, vai Para 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 Para, 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 para Tudo para, é paralisou Agora já pode continuar essa porra E rebolou E rebolou Rebolou O falta do Rebolo 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 Vai Vai Rebolo Rebolo E Rebolo Rebolo Os malandros Todo Rebolo E Rebolo E Rebolo Rebolo E Ex Tá pesadão Só quero ver geral dançando com essa aqui Puta já tá pesadão É nóis, hein E o Thiago Maros Oficial, tamo junto, hein Não vem com nós, vai Louca, bem-vinda ao mundo das invejosas Chegou tua hora, empinia a bola Mostra como é cálculo, relaxa e gosta Não fica nervosa, balança com todo o seu povo Vem cá, vai ter goza, se faz de pagosa Sem pressão, não desce, hein, não Não pode descer, pode descer, vai Você vai descer Sensualizar A preferência da menina é dançar naquele jeito Calma os joelhos, cê meto sem medo Subindo, acendo, batendo Calma os joelhos, cê meto sem medo Não sai, vai A preferência Calma os joelhos, cê meto sem medo Subindo, acendo, batendo Calma os joelhos, cê meto sem medo Subindo, acendo e batendo Subindo, acendo e batendo Vai, vai Eric divulgações, o mural de garoto Todo mundo tá ligado, não dança, vai Repola o composão, vai O moral de aliança Louca, bem-vinda ao mundo das invejosas Contra a hora, empina e rebola Mancha pro recado Relaxa, encosta, não fica nervosa Balança com o joelho do corpo Vem cá, manda aí, calda, se faz de pó, calda, se pressa na dança Controla Você vai descer Sensualizar Vai descer Agora eu manda Dança, vai Dança, vai A preferência Da menina É dança Calma os joelhos, cê meto sem medo Subindo, acendo, batendo Calma os joelhos Dança Valeu, 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 galera, nós, hein Todo mundo tá ligado, hein E o Tacha? Cara, que divulgação Na moral A partir desse momento eu não quero ver ninguém parar Quem ficar parado vai levar o tá ligado Vem com nós, vem com nós Balança pro lado, balança pro outro E não vale ficar parado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado vai levar o tá ligado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado O que quer dançar, quer bem curtir, quer descer Se amarrar, perde na rádio, um novo som Do Tacha e do Troia Gera um atento, concentração Não aceita vacilação Com a tenta agora dobrou Segura o paredão Balança pro lado, balança pro outro E não vale ficar parado Pro lado, pro lado, pro lado, pro lado E quem fica O que vai levar o tá Pro lado, pro lado, pro lado Só quem é de caro O que quer dançar, quer dançar Ou quem fica parado Vai levar o tá ligado Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral Balança pro lado, balança pro outro E não vale ficar parado É ele que divulgações O mural de Caruero E quem fica parado Vai levar o tá Pro lado, pro lado, pro lado E quem fica parado O que quer dançar, quer bem curtir, quer descer Se amarrar, perde na rádio, um novo som Não tá saindo Vou gerar atento, concentração Não aceita vacilação Com a tenta agora dobrou Segura o paredão Paredão, 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 paredão Balança pro lado, balança pro outro E não vale ficar parado Pro lado, pro lado, pro lado Pro lado, pro lado E quem fica Pro lado, pro lado, pro lado Pro lado, e quem fica parado Vai levar Paredinho alto e ítimo, Zé, Zé, Gó, G O Tóxia tá pesadão Vem com nós Vem com nós Vem com nós Pra trás toda a tensão Ela é o terror do baile quando entra, hein? Mas que putarada Bom, é um na frente, outro atrás Deixa o cinco, pega fogo e senta no colinho Senta no colinho do pai, então vai Sai em cima Sai embaixo E senta no colinho do pai Em cima E embaixo E senta no colinho Vou sair em cima Sai embaixo E senta no colinho do pai Em cima Agora senta Senta, vai Vou sentar, senta Senta, porra Senta, senta, vai Vou sentar, senta Senta, porra Senta, vai, cara Senta, senta Senta, porra Senta, senta Vou sentar, senta Senta, porra Senta, vai DJ Wagner O Moral de Aliança Em nome de Edmuth Mácalas e o céu Eric Produções Divulgações Hoje tá tudo favorável De bolso nós tá suave No colmo já tá na mesa Lá fora da minha Essa nova Vá atrás Vá atrás Toda a tensão Ela é o terror do baile Mas que putarela da porra É um na frente Outra atrás Deixa o cinco Pega a fuga e senta no Senta no colo do pai No colo do pai No colo do pai Sai em cima E embaixo E senta no colinho do pai Em cima E embaixo E senta no colinho Sai em cima E embaixo E senta no colinho do pai Em cima Agora pode sentar então vai Senta 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 Vai que vai Senta 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 Porra Senta Vai carai Senta 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 Porra Senta 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 Porra Senta Eu saio em cima, saio embaixo e senta no colinho do pai Em cima, limão, senta, vai, senta, vai Eu saio em cima, saio, pedrão Saio em cima, tá caralho, tá bolado E o tocha Saio embaixo e senta no colinho do pai Saio em cima, saio embaixo e senta no colinho do Vou senta, 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 porra, senta, senta, vai Vou senta, 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 porra, senta, vai, caralho Senta, 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 porra, senta, senta, vai Vou senta, 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 não dança mais E o tocha Todo mundo tá ligado que é foda Eu que vou mandar o baile todo sair do chão Pula, sai do chão Pula, sai do chão Pula, sai do chão É bom demais falar pro Gary, eu te amo A menina desce com o copo na cabeça O dia chega e eu já quero que anoiteça Diz aí É bom demais dançar, bebê Eu amo a porra do Gary Pula, rebola Mexe, mexe Pula, rebola Com essa aqui é nove Eu tô chamando pra vocês Um, dois, três Um, lá e mais um Eu disse um, dois, três Deixe o copo Dá um pirote Eu amo a porra do Gary Eric Divulgações O mural de carona Pula, rebola Mexe, brigado, coração Mexe, mexe Eu disse pula, rebola Mexe Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Todo mundo dançado É bom demais falar pro Gary, eu te amo A menina desce com o copo na cabeça O dia chega e eu já quero É bom demais dançar, bebê Sarrar, curtir a barriga Quando toca o solinho Para, 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 para Deixe o copo, dá um pirote Mexe, mexe Mexe, mexe Para tudo Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se tu vai, se tu vai, se tu vai Senta, 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 senta De novo Vamos Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se tu vai, se tu vai, se tu vai Senta, 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 senta É ele que divulga ações Agora vocês vão conhecer a boate do tocha, hein Vai embora, turma da virita é nóis, hein Rodrigo Testa, todo o tubo é nóis Desde quando você se foi, não conseguiu mais dormir É tão triste sem você aqui Sua ausência me faz Mas se eu decidir, tá decidido, não vou voltar ao tempo Resolvido ao fim do relacionamento Acho que é melhor Não queixar me canta pra ficar melhor, hein Sei que me ama, eu também te amo Sei que me queres, eu também te quero Valeu, mas não deu certo Quem sabe solta a voz, solta a voz que fica mais bonita, hein Deixa o passado e jogue tudo fora Esqueça toda aquela nossa jura de amor O vento levou Eu não nego Eu ainda Mas tô tentando Eu vou conseguir te esquecer Não quero mais Ela me se tocha Eric Divulgações O mural de Caruaru DJ Wagner O mural de Alenço Se for Eu não consigo mais dormir É tão triste sem você aqui Sua ausência me faz Tão infeliz Mas se eu decidir, tá decidido, não vou voltar ao tempo Resolvido ao fim do relacionamento Acho que é melhor Pra nós dois Sei que me ama, eu também Sei que me queres, eu também Valeu, mas não deu certo Nossas vidas Foi embora Foi embora Deixa o passado e jogue Esqueça toda aquela nossa jura de amor O vento Só joto lá na varanda dele Eu não nego Consegui te esquecer Qual quero mais Te ter Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Esqueça toda aquela nossa jura de amor Jura de amor Mas quero mais Eu não nego Vai embora Eu não nego Amo você Mas quando eu Vou conseguir te esquecer Coração, né? Então vou tocar Sabendo que eu pediu Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Coração, infelizmente só machuca quem ama Coração, tanto bate que um dia apanha E começa a chorar Sem lágrimas cair Tá ruim de aguentar Não consigo dormir Mas tenta responder Mas é sério que não vem Chega a me sufocar Mas eu vou superar Posso chorar Posso chorar Posso sofrer Mas eu juro que não voto pra você Aquele amor Vou ignorar Não sou cabelo Eric Divulgações O mural de Caruaru Olho pra trás Pro que passou Me jurei O meu amor E eu te dei Você brincou Eu vacilei Ao invés de apaixonar Para tudo MC Tocha Hoje eu acordei pensando em ti Mas nem sei se eu vou conseguir Viver assim Sem você perto de mim Já tentei Não dá pra viver assim não Porque fechasse as portas Do teu coração Não faz assim comigo não Você jurou me amar Se declarou a mim Será que todo esse amor Como me chegou ao fim Não faz assim Me perdoa amor Me perdoa amor Se eu te fiz sofrer Não foi por querer Hoje eu acordei pensando em ti Mas nem sei se eu vou conseguir Viver assim Eric Divulgações O mural de Caruaru Já tentei não dá Pra viver assim não Porque fechasse as portas Do meu coração Não faz assim Não se é Véio dos Eric Divulgações Tamo junto Você jurou me amar Se declarou a mim Será que todo esse amor Ao fim Não faz assim Me perdoa Se eu te fiz chorar Se eu te fiz sofrer Você jurou me amar Se declarou a mim Será que todo esse amor Se eu te fiz chorar Se eu te fiz sofrer Não foi por quê Não foi por quê DJ Então rapaziada de Caruaru Eu queria agradecer a todos vocês Pelo carinho Toda vez que eu venho pra cá Eu me sinto em casa Então agradeço de coração Tamo junto Vou voltar aqui Vou voltar aqui pra cantar Curtindo Beber Sanjão Vou te dar uma palavra Sanjão Daqui a pouco Então rapaziada Agradeço de coração Tamo juntão Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Força Essa é do verão Mais uma do papai Quer cantar? Vá! Essa mina é louca demais Plasticamente de qualquer rapaz Essa mina sabe seduzir Parece gostoso pra depois subir Quando sabe ela me satisfaz É que mexe pra ela virar mais Ela é forte com o poder batendo Exclusivo Luiz Henrique Divulgações O que é que você faz Júlia Toma aqui Toma aqui Toma aqui E eu desce 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 Vai 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 Desce 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 E eu desço, 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 desço Todo mundo tá ligado que é foda, pai, foda, pai Eric Divulgações, o mural de Caruaru Essa mina é louca de imagem, mexe que é um antigo igual que a rapaz Essa mina sabe seduzir, esse gostoso bateu Quando sabe ela me satisfaz, é que mexe pra ela virar mais Ela é foda com foda, bateu, vou resumir, ela sou eu Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando o beat bate eu desço, na tequila eu enlouqueço Quando você fica louca, quando você fica louca Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma Toma, toma, não me vai mexer Toma Desce, 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 des Essa loucura não muda pra ela tentar Fazendo a mina tremer Os malandros vêm Você sabe o seu potencial Abre ela pra lá O brega balança e dança E a menina quer sentar A hit balança e dança E a menina quer sentar Então não sai, vai Botar profissional na arte de parar O seu bumbum no ar Adora sentar Botar profissional na arte de parar Adora sentar Tu mudou Tu mudou Tu mudou Anda Você não mudou Essa loucura não muda pra ela tentar Fazendo a mina tremer Os malandros vêm Você sabe o seu potencial Abre ela pra lá E o brega balança e dança E a menina quer sentar O brega balança e dança O que é sentar Eric divulgações O mural de garoto Tá profissional na arte de parar O seu bumbum no ar A gente quer cual A gente quer que você tenha Adora sentar Adora sentar A, 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 a Volta profissional Oh, 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 oh Toca, vai!